Sabe aquele console que dá problema, estraga e nem tem garantia? Pois é, nas lojas da Game Mania você não corre esse risco. É confiável, tem assistência técnica própria, garantia e uma variedade imensa de acessórios e jogos. Vem pra Game Mania, a loja parceira do canal The Vlog Games. Olá pessoal do canal, aqui é a Solange e o vídeo de hoje é para falar basicamente da... Discussão que o Senado está fazendo sobre a redução de impostos para os jogos no Brasil. Sim, redução de impostos de 72% a gente pagava muito... Aliás, a gente ainda paga muito imposto para 9%. 9% é bastante redução, agora que o Brasil está apertando um pouco o cinto, Tem algumas coisas muito negativas como eu acho que o aumento das taxações para importação, quando a gente vai comprar algumas coisinhas fora e coisinhas individuais, a gente não está comprando uma caralhada de coisa para sair vendendo e disputando com o mercado nacional. Não, a gente na realidade estamos comprando coisas internacionais porque... E os altos preços ainda sim no mercado interno, porque se o Brasil quer fomentar a economia interna, a economia aqui dentro do país, eu acho que deveria ajudar os microempresários, os empresários de médio porte, a diminuir as várias taxas e vários impostos que a gente que trabalha, na verdade eu não, mas nós brasileiros que se quisermos abrir uma empresa, a gente também ó... mais igualitária, no quesito de todo mundo ter a oportunidade de crescer igual, eu acho que mais as pessoas vão comprar e todo mundo vai sair lucrando ou feliz. E talvez, tem gente que não concorde com isso, mas eu acho que a livre economia ajuda sim a desenvolver a economia, o mercado. Claro, sem falar que o governo precisa incentivar muito os lojistas daqui, quem é micro e médio empresário, reduzindo os impostos. Só para dar um panorama geral, que eu acho que talvez essa discussão de menos imposto, mais jogo, esteja... seja um... um raiozinho, raiozinho de luz na situação caótica que está no Brasil, principalmente econômica. Então, eu quero saber os comentários de vocês a esta discussão, não é uma lei, é apenas uma conversa, porque sim, para discutir uma coisa dessa, aliás, para aumentar o salário de político, é uma coisa assim ó... não está lá, agora para discutir uma coisa talvez positiva, que vai fomentar o mercado de jogos no Brasil, é uma discussão, é uma coisa... na verdade começou tudo com... Na verdade, existe uma plataforma que cidadãos, como nós, podemos enviar propostas, dessas propostas passam por discussões, e daí talvez se vira uma lei, é todo esse trâmite, e tem várias propostas, tanto das mais absurdas, quanto as mais legais, mas isso é natural, eu acho que isso faz parte da democracia, todo mundo tem direito de mandar sugestões, essa demora, toda essa burocracia, toda me incomoda. Mas vamos falar de jogo, jogo é item de luxo ou não também? Eu acho que talvez, por ter muito imposto, aqui as coisas sejam muito caras, só que videogame, não que seja um item de luxo, mas é um item caro, que envolve várias tecnologias, então, por exemplo, um videogame que custa dois mil reais, vai passar a custar mil e trezentos, mil e trezentos ainda é caro, então também eu quero alertar, que vamos, mesmo o imposto sendo mais baixo, ainda vai continuar caro, porque é um item que agrega muito valor, muita tecnologia, que nem um celular, eu acho que é um absurdo pagar num iPhone quatro mil reais, cinco mil reais, porque o iPhone ele é direcionado a ter um item de luxo, agora, um smartphone de mil reais é o justo, é um item caro, que envolve muitas tecnologias, tudo bem que mil reais ainda tem muito imposto incluso nessa porra desse smartphone, na verdade era pra ser mais barato, enfim, o que eu quero dizer é que mesmo com essa redução de imposto, um jogo ainda vai ter um precinho, um pouco, vamos dizer, pro nosso salário complicado, 60 dólares, mesmo sendo 60 dólares, é uma coisa complicada, mas isso tem a ver com a economia geral do Brasil, a gente ganha num salário mínimo, 800 reais, 800 reais não dá pra fazer porra nenhuma, mil e quinhentos, se você morar em duas pessoas, pior ainda, é muito complicado pro entretenimento, sendo que nós temos luz, água, comida, então a economia do Brasil tá toda zoada, mas, mesmo o console ainda sendo um item caro e não de luxo, eu acho que todo mundo pode ter sim um videogame, pode economizar uns dois meses e comprar um videogame, ainda mais com essa redução de imposto, então, eu sei que eu posso ter soado confusa, mas espero que vocês tenham entendido a ideia de estar comemorando, pelo menos a discussão, o que é um absurdo, mas sim, essa talvez possível mudança de imposto, mas alertar que ainda assim o videogame vai continuar sendo um pouco caro, devido a, infelizmente, nossa economia toda zoada, o salário mínimo completamente zoado, daí são coisas muito complexas que eu vou falar muita merda, que exigem muito estudo econômico, e blá 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 blá, e meu canal não é voltado a isso, eu sou uma pessoa que gosta sim de ter todas as opiniões, tá, vendo, estudando sobre isso, mas eu não vou aqui entrar nesse terreno, meu negócio é jogo, e eu tô aqui pra representar os gamers, os gamers mesmo, que tão de olho nessa tramitação burocrática sobre essa redução, Além disso, vai ajudar muitas lojas legais de jogos, que mesmo com esses impostos sobre o mercado, principalmente nacional, tão aí, e eu espero que com essa redução, mesmo sendo um item caro, ajude os gamers a se popularizarem, e talvez ajude a economia, tanto internacional, tantas produtoras olharem para o Brasil e voltarem, tendo voltar, a EA que saiu do Brasil recentemente voltar, e tamo torcendo aí, porque quanto mais, mais jogos, menos imposto, quanto menos imposto, mais jogos, é isso aí, eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, lembrando para vocês darem aquele like, vamos divulgar o canal, gente, muita gente comenta, nossa, esse canal é legal, tem conteúdo, tem coisa de anime, tem coisa de jogo, merece tal milhão, mas gente, se eu compartilhar, não vamos chegar nunca nesse status, então vamos compartilhar, vamos fazer isso aqui, bomba mesmo, e quem não está inscrito, se inscreva, canal de coisas nerdice, nerdice toda semana aí, para vocês, sempre apertando o sininho, o sininho é muito importante, para vocês receberem os vídeos, fresquinhos, na hora, então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui!